Olá a todos, boa tarde ou bom dia. Eu estava aqui no meu escritório e vi aqui uma notícia que saiu na SIC. Eu não vejo a televisão, mas vejo aqui no computador ou no telemóvel. A SIC Notícias deu agora uma notícia que uma universidade na Inglaterra abriu um novo curso que dá um diploma em bruxarias, feitiçarias e oculto. A universidade. Isto é uma notícia que saiu agora, ouvi agora. E eu estava aqui e não quero deixar aqui umas palavras, porque é a minha responsabilidade. As pessoas estão a brincar com o que não devem. E isto está-se a tornar gravíssimo, está-se a tornar algo tão normal. Jesus avisou que iria ser assim. Jesus avisou que iria ser assim, mas é a minha responsabilidade, porque eu já passei por isso e tenho muitas, 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 mas muitas, muitas, muitas mesmo experiências em expulsar demónios, em intervenção do mundo do oculto, quando era miúdo. Experiências, agora como serve de Cristo, a expulsar demónios de pessoas. Literalmente, expulsar demónios de pessoas. Ver pessoas a serem libertas do poder das trevas, de demónios. Cujo rei desse reino é Satanás. Então, cabe a mim deixar esta palavra, quer ouçam, quer deixem de ouvir, quer gozem comigo, quer se riem a ouvir isso ou não queiram ouvir. Eu não posso deixar e não preparei nada. Só vieram aqui, só veio aqui ao meu coração dois versículos. Porque Jesus, quando veio a esta terra, Jesus veio de uma dimensão espiritual. Eu já falei isto várias vezes. Nós estamos na dimensão espaço-tempo. Jesus vem, é espírito. Deus é espírito. E importa que os seus o adoradores o adorem em espírito e em verdade. E ele veio revelar como funciona o reino do espírito, o reino de Deus. Mas, ao mesmo tempo, ele veio revelar como funciona o reino das trevas. A Bíblia, o Novo Testamento, está cheio de versículos que ele veio revelar. Na verdade, Jesus falou mais quase do reino das trevas e do inferno, da perdição eterna, do que do céu. Isto é um facto. Então, ele veio revelar como é que funcionava o reino das trevas. Há tantas passagens. Ele não me quer dispersar, mas só quer deixar aqui isto. Não brinque com a atração pelo poder das trevas. O poder do sobrenatural. O poder sobrenatural é real. O poder sobrenatural é real e seduz. Satanás, sabendo isso, ele seduz o ser humano com o sobrenatural, através de práticas de bruxaria, feitiçaria, leitura de cartas, da bola de cristal, de médiums, em que existe o sobrenatural. Eu sei o que estou a falar, porque eu presenciei isso, tinha 11 anos de idade. Por isso, eu sei o que estou a falar, na altura em que eu não conhecia Cristo. Por isso, eu nunca me vou esquecer nem da morada, nem do local em Lisboa onde eu fui, e de ver o sobrenatural, de pessoas incorporarem demónios, falarem coisas que ninguém sabia, só a pessoa que ali estava. É que sabia. Por isso, eu sei o que é Satanás. Eu sei o que são os demónios, o reino das trevas. Tudo o que engloba feitiçaria, bruxarias, todo o envolvimento com o oculto que parece inofensivo. É hito o diabo. E as trevas atraem as pessoas. Que ficam amarradas, que se não for Cristo a libertá-las, se não se arrependerem, não entregarem a vida a Cristo, o fim é trágico. É a perdição eterna. Eu vou repetir aqui. Digam o que disserem, falem o que falarem. Eu não estou a falar a minha palavra, estou a falar, eu conheço a palavra de Deus, eu sei o que Jesus falou, eu tenho experiência própria, eu só lhe estou a dizer, cuidado. Porque foi o que Jesus avisou. O mundo vai chegar a tal ponto em que Satanás vai tomar conta. Por um tempo. E as ciências ocultas vão se tornar normais. Eu coloquei aqui um, neste apareceu aqui, eu faço parte do SIC Notícias, no Facebook, e tantos comentários, eu coloquei aqui, assim, rapidamente, umas palavras, e foi ver os comentários, não tanto os comentários, mas os likes, não é likes, a gozar, a rir, a desprezar completamente. Eu não quero saber o que as pessoas pensam. Eu sei, eu quero, há muitas pessoas que precisam ouvir isto. Não se envolva, não brinque com o oculto, não brinque com Satanás. Satanás não é um ser inventado pelos homens, com uns corninhos, vestido de vermelho, com um rabinho e com um treidente. Satanás é um ser poderosíssimo, que domina o reino das trevas, um reino poderosamente organizado. Jesus falou, se Satanás tivesse dividido contra si mesmo, não subsistiria. É um reino com trilhões de demónios, ninguém sabe ao certo o número. É um terço dos enxas que estavam no céu, que se rebelaram, que são hoje o reino das trevas. Sabe o que está escrito? Está escrito aqui em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo, que sabia o que estava a dizer também. Ele expulsou muitos demónios. Leia o livro de dados. Aliás, Jesus disse assim, Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura, curai os enfermos, expulsai os demónios. Muitas das enfermidades que Jesus libertava as pessoas, ele dizia assim, está lá em Lucas, por exemplo, estou-me agora a lembrar, Lucas capítulo 13, que ele libertou uma mulher que estava doente, porque era de um espírito de enfermidade. Ele expulsou o demónio e a pessoa ficou curada. Muitas das doenças hoje que as pessoas sofrem, não só é doenças mentais, ou doenças psicológicas, ou não, é doenças físicas, são demónios. Jesus um dia disse, agora não sei exatamente onde é que está, ele expulsou o demónio do mudo, alguém que era mudo, ele expulsou o demónio e a pessoa imediatamente começou a ouvir. Era um demónio que causava essa doença. É real! Deia aqui contar histórias, atrás de histórias, situações que eu passei de expulsar demónios e a pessoa ficar liberta e nem se lembrar do que estava a passar. Só para aqui lembrar o que está escrito aqui em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Ele está a falar de falsos apóstolos, falsos profetas, falsas pessoas que vêm. Está a falar do ocultismo, está a falar de muitas destas coisas, do mundo das trevas, e ele diz assim, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Aliás, o ocultismo sempre dá a entender que faz o bem, que é para o bem. Eu sei o que estou a falar, porque a minha mãe, há muitos anos e o meu pai andavam envolvidos nisso, porque não sabiam a verdade, e alguém lhes dizia, vá ali, vá acolá, e eles iam a estes tipos de médiuns. Bruxarias, feitiçarias, todo o tipo de médiuns, falsos instrumentos, que enganam as pessoas ao falar que é para o bem delas, mas estão a ser usadas por Satanás. O sobrenatural das trevas é real. Não se envolva com brincadeiras, com brincadeiras de cartas, de leitura das mãos, de bruxarias, feitiçarias, superstições. Porque parece inofensivo, mas o que as trevas querem é, agarram a pessoa e fica amarrada, e a vida da pessoa cada vez irá de mal a pior, até que encontre a verdade. E diz assim, não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. O próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Eu vou agora aqui falar, isto foi o apóstolo Paulo que falou, e agora vou aqui falar o que Jesus disse no capítulo 24 de Mateus, versículo 24. Ele estava a falar do fim dos tempos. Ele estava a falar de tudo isto que está a acontecer. E esta notícia está aqui. Jesus é como se estivesse a ver o que estava a passar agora. esta Inglaterra, esta Europa completamente em trevas, que rejeitou Deus, rejeitou Cristo, rejeitou a verdade e as trevas tomam conta. Quando nós rejeitamos a verdade, viramos as costas à verdade, Satanás vem. Satanás vem. As trevas vêm, com pezinhos de lá, com coisas inofensivas. E aqui já pelos comentários que eu vi, que já são centenas ou dezenas, centenas de comentários, as pessoas brincam com tudo, gozam. Ah, é esse mesmo o curso que eu quero. Ah, eu adoro essas coisas. As pessoas não sabem no que estão a meter. Mas as pessoas só chegam a esse ponto porque rejeitaram verdadeiramente o Cristo. Arrependa-se. Volte para Deus. Porque existe o sobrenatural de Deus, o poder do alto. O poder de Deus. E Jesus disse, ele estava a falar dos sinais do fim dos tempos e ele diz assim, no capítulo 24 de Mateus, eu hoje tenho aqui a minha Bíblia, e diz assim, no capítulo 24, versículo 24. Eu vou ler um bocadinho antes. Ele estava... Este capítulo aqui é tremendo. Eu não sei como é que as pessoas não me pegam numa Bíblia e começam a ler as palavras de Jesus. E dizem-se cristãos e acham que vão para o céu, mas não conhecem a palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aquilo que não conhece a verdade não é liberto. Vive em trevas. Tenha uma mente completamente aberta às seduções do inimigo. Ele disse assim, porque nesse tempo, o tempo de hoje, ele estava a falar do fim dos tempos. Olha, eu não estava a ler este versículo. No versículo 21. Nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido nem haverá jamais. Estamos-nos a aproximar desses tempos. Olha, eu estava agora a ver por um segundo, passei ali a televisão, novamente a guerra de Israel com os palestinos, que não terá fim. A Bíblia diz que não tem fim. Só quando Jesus vier. Vai haver um tratado de paz quando o anticristo tomar conta, que já se está a preparar, o governador mundial, e ele vai fazer um acordo de paz com Israel durante três anos e meio. Ao fim dos três anos e meio, ele vai quebrar o contrato e vai invadir Israel. E aí é a guerra do Armagedão em que Jesus colocará os pés no Monte das Oliveiras e virá a defender Israel. Está escrito e vai acontecer exatamente como está escrito. Mas eu não queria hoje a falar sobre a escatologia e o fim dos tempos. Queria só falar aqui, Jesus está a falar, não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Agora ele diz assim, surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Ele aqui está a falar desde as práticas do ocultismo, desde mágicos, desde profetas que dizendo-se cristãos, homens que dizendo-se de Deus e que até possam estar à frente de igrejas. Não são de Cristo. Nós temos que ter discernimento para entender o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Porque aqueles que não têm o Espírito Santo facilmente irão ser ludibriados pelo poder das trevas. Mas para terminar, só queria deixar aqui o que a palavra de Deus aqui agora, a boa notícia para aqueles que queiram escolher. Jesus disse, Eis aí vos dou o poder. Capítulo 10 de Lucas, versículo 19. Quando ele enviou os discípulos, ele disse assim, Eis aí vos dou o poder. Ao enviar os discípulos, ele está-nos a enviar a nós. Não só foi para os discípulos, é para todos aqueles que acreditam em Cristo, que decidem. Eu quero Cristo. Que nascem de novo. O Espírito Santo vem e nós podemos ser usados para fazer as mesmas obras que Jesus fez. Aliás, está escrito em João, capítulo 14, versículo 12. Aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço e as fará maiores do que estas. Foi Jesus que disse. Eu não creio, sinceramente, que fará maiores obras em termos de qualidade. Mas em termos de quantidade é possível, porque Jesus só atuou pelo poder do Espírito Santo três anos e meio. E ele, ao enviar o Espírito Santo sobre nós, ele não fez nada sem ser no poder do Espírito Santo para nos dar o exemplo de que nós podemos fazer as mesmas obras. Podemos expulsar demónios. Nós temos poder sobre o reino das trevas. Está escrito em Efésios, capítulo 2, versículo 4 a 6. Ele nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade e poderes. E agora estava a falar sobre Lucas, capítulo 10, versículo 19. Jesus disse assim, ao enviar os discípulos, Eis aí, eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Serpentes e escorpiões significam o reino das trevas. E todo o poder do inimigo. E nada, e nada, e nada absolutamente vos causará dano para aqueles que sabem quem são. Nada me dá mais alegria, ao mesmo tempo que uma ira que vem sobre mim, uma ira santa. um poder. Quando Deus me usa para expulsar demónios de uma pessoa que está opressa, oprimida, doente por causa de demónios e que é liberta naquele momento, à frente de toda a gente. Os demónios são criais. O poder das trevas é real e está a operar e cada vez vai operar mais neste mundo. Sabe uma coisa? Deus nos tem dado esse poder. E vou repetir esta palavra porque a mente já está. O diabo vai fazer de tudo para que a sua mente ao ouvir isto se disperse e não vá a ouvir e se vá e queira distraí-lo. Mas, olha, tome atenção porque isto é real, não sou eu que estou a falar, é a palavra de Deus. Eu tenho experiência própria nisto. Jesus, vou repetir isto, capítulo 10, versículo 19 de Lucas. Jesus nos dá poder espiritual. Quando nós, ao nome de Jesus, dizemos Satanás, sai em nome de Jesus. Não é no meu nome, é no nome de Jesus. Os demónios estremecem ao nome de Jesus. Ao nome de Jesus, todo o joelho se dobra e toda a língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. Pai, está lá escrito. Ao nome de Jesus, todo o joelho se dobra. Em Filipenses, capítulo 2. E toda a língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Está escrito em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, que Deus nos tem dado armas que não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Está escrito que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Está lá em Efésios, capítulo 6, versículo 12, em frente. Ouça isto. Eu agora estou aqui perto, eu quero ler. Capítulo 6, versículo 12. Diz assim, porque a nossa luta não é uma luta carnal, não é uma luta com espada ou armas ou pistolas, não. A nossa luta é no mundo do Espírito. E tão poucos entendem. É por isso que as trevas, o oculto, a bruxaria está a cativar as pessoas. A sedução, as pessoas são tão ignorantes. Porquê? Porque rejeitaram Cristo. A Europa rejeitou Cristo. Mas isto está escrito. Jesus disse, no fim dos tempos, porventura, quando ele vier, encontrará, porventura, fé na terra. Está lá em Lucas, capítulo 18, versículo 7, em frente. Quando Jesus, ele estava a dizer dele próprio, na vinda dele, quando ele vier, mas porventura, quando vier o Filho do Homem, encontrará ainda alguém com fé. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra principados. Eu estou a ler aqui. Efésios, capítulo 6, versículo 12, para quem quiser confirmar. A nossa luta é contra principados, demoníacos, potestados, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Mas contra esta luta, como eu disse há pouco, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, diz assim, ele nos deu armas que não são carnais, mas poderosas em Deus. É o nome de Jesus. É uma arma poderosa. Ao nome de Jesus, os demónios estremecem. As circunstâncias têm que mudar. Os demónios têm que fugir. É o sangue de Jesus. Satanás e os demónios têm pavor ao sangue de Jesus quando nós sabemos usar essa arma. É o escudo da fé, é a confiança que a palavra de Deus funciona. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Tai, pois, firmes, singidos da verdade. Calçai os pés na preparação do Evangelho da Paz, embraçando sempre o escudo da fé com o qual podereis apagar dordos os dardos inflamados do diabo. Eu quis dizer isto, eu quis falar isto, eu não podia deixar depois de ver esta notícia. O mundo está a caminhar para as trevas completas. agora abertamente uma universidade de Inglaterra, eu acabei de vir de lá, os meus filhos formaram-se em universidade, ele é considerado o melhor local do mundo de universidades. Está-se a tornar completamente ateísta, ocultista, que é muito pior. Uma nação que foi usada para enviar missionários, homens de Deus por todo o mundo no século XVII, século XVI, século XVIII, para a Índia, para a China, para pregar o Evangelho, homens que pagaram com a vida, para a África, e a Inglaterra se está a tornar, a Inglaterra e a Europa completamente entre elas. Quero deixar só esta palavra, volte-se para Deus, volte-se para o poder sobrenatural de Deus. É real. É em Cristo. Nós estamos assentados, está lá, eu acabei de dizer, eu vou repetir, Ele nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais com Ele, acima de todo o Principado, acima de toda a putestade que se nomeia no céu, na terra e debaixo da terra. Tome posse deste poder que é real. Não se deixe seduzir pela brincadeira do ocultismo que parece inofensivo, pela superstição de tradições dos homens, de brincadeiras com o oculto, porque o fim é a morte. O Diabo não brinca, as pessoas